Bom, meu nome é Williams de Abreu, aqui do Campus Parter Brasil, estou no Campus Blog, muito boa, muito boa a iniciativa da produção aqui de vergonha de desenvolvimento, o estande de outubro também, bacana, está representando a marca aqui, estou super feliz, espero que tenha mais iniciativas e que eu possa comparecer mais, estou aqui de São Paulo mesmo e espero estar nos próximos aí, enfim, enquanto estiver eu quero estar vindo para cá, valeu! Tchau, tchau!